Olá você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui acompanhando todo o evento One Agro que é realizado pela Singenta aqui em Campinas. E agora eu converso com o André Savino, que é diretor da plataforma comercial da Singenta e também com o André Posa, que é diretor de marketing da Singenta. Antes da gente falar um pouquinho sobre as novidades, André Posa, vou falar com o André Savino sobre o evento One Agro e a gente finaliza então sobre as novidades. Fala um pouquinho para a gente em relação ao One Agro, retomando as atividades presenciais depois do início do evento em 2019. Bom, primeiro, Jonas, um prazer estar aqui falando contigo, falando com a sua audiência da Notícias Agrícolas. E para nós é uma honra da Singenta poder estar encabeçando e liderando um evento como o One Agro. O One Agro é um evento que tem um cunho único. Você imagina um evento com 1.200 pessoas aproximadas, alto investimento, e a gente não fala de nenhum produto. O nosso propósito aqui é trazer todos os atores da cadeia produtiva, influenciadores, autoridades, pesquisadores, pesquisadores, agricultores, cooperativas, revendas, para a gente discutir uma narrativa. E mais do que discutir a narrativa, construir uma agenda de transformação do agronegócio. E a gente, como uma empresa líder de mercado, a gente se sente na obrigação de contribuir com a agricultura além do que a gente vem contribuindo com as nossas tecnologias, com os nossos serviços, com a nossa contribuição técnica. A gente se vê que a gente tem um papel de protagonista nesse processo e a gente vem tendo sucesso. E hoje, ver o ministro Marcos Montes fazendo um discurso, várias autoridades presentes, várias associações, cooperativas, revendas, agricultores, de todos os níveis. E principalmente toda a liderança global da Singenta, o nosso CEO, o nosso presidente, o Eric Fillward, o presidente de proteção de cultivos, John Parr, Jeff Rowe de sementes. Ou seja, toda a liderança aqui discutindo essas oportunidades em conjunto, faz da Singenta uma empresa que realmente ela veio para construir algo inovador, não de curto prazo. A gente veio aqui para construir um agro e ficar aqui para um agro sustentável por mais 100, 200, 300 anos. E isso é o que pauta tudo o que a gente faz, inclusive as inovações que vêm sendo lideradas aí pelo time de marketing e que aí meu xará aqui, o André Pozzi, vai comentar um pouco com vocês. Com certeza, vamos passar para o Pozzi então. Para falar então sobre as novidades que a gente tem aí para esse ano de 2022 ainda e ao longo de 2023 relacionadas aos cultivos que a Singenta está relacionada. Obrigado, Jonas. Bom, primeiro obrigado pela oportunidade de estar conversando com você e com toda a sua audiência. Vou tentar conectar isso com o evento aqui com a Nagro. Acho que o que o Savino comentou há pouco, nós temos alguns pilares que nós queremos trabalhar aqui. Um deles é a inovação, o outro dele é a sustentabilidade. Colocando os dois juntos é como é que eu posso cada vez produzir mais, de uma maneira mais eficiente e sustentável. Nesse contexto, só para você ter uma ideia, esses dois próximos, três próximos anos, a Singenta está trazendo quatro novas moléculas, totalmente novas no mercado brasileiro. São inseticidas, tratamento de sementes e fungicidas que vão mudar o patamar de controle e vão ajudar o produtor a colher cada vez mais. Então, quando você olha isso, são produtos que, primeiro, são altamente seletivos, são produtos que são muito bem aceitos no mercado internacional, são produtos que vão ter doses muito baixas e são inovações. São algo que ainda nós não experimentamos. Então, a Singenta está com uma agenda de inovação nos próximos três anos que, sinceramente, eu estou há quase 30 anos na empresa e nunca vi uma agenda tão forte como agora. Muita coisa boa vindo por aí, certamente soluções que vão atender as necessidades dos produtores, né? Sim, sim, acho que vai totalmente de encontro com o que o produtor almeja, com o que a agricultura precisa, porque o nosso foco sempre foi e sempre será o produtor. Ele está no centro de tudo que a gente faz e a inovação é feita e trabalhada para que a gente possa atender a necessidade dele. Perfeito, Posa. Obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo evento, viu? A gente aqui acompanhando esse primeiro dia, de fato, um evento que chama bastante atenção. Líderes, realmente, do agronegócio, produtores e o futuro sendo discutido por aqui. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Só um número para você ter uma ideia. Aqui hoje nós tínhamos um terço da área plantada do Brasil dentro dessa sala. Eram mais de 1.100 líderes agrícolas que estavam aqui. Então, realmente, nós temos um orgulho muito grande de poder fazer parte dessa história. Com certeza, um prazer para a gente, durante essas agrícolas, também acompanhar tudo isso. Obrigado pelas informações. Obrigado também, viu? Ó, obrigado a vocês. Vocês sempre presentes. Importante ter uma audiência de respeito. Para nós é muito importante levar um pouco do pensamento para a Singenta, para os agricultores. E dizer que tudo que a gente faz é por eles. Os agricultores que são fiel da balança. E é isso que a gente acredita. A gente se vê como uma empresa de inovação, sim. Mas, antes de tudo, a gente se vê como uma empresa de clientes. Focada a clientes. Então, muito obrigado pela confiança que você vem nos depositando. Isso daí vem revertando na nossa liderança. E a gente vai fazer muito e se esforçar muito por merecer para continuar nessa posição. Obrigado. E você, produtor rural, que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, continue ligado porque a gente segue aqui acompanhando as novidades do One Agro. Obrigado. 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 Obrigado.